Zé no esporte. Diego Souza, olha a enfiada de bola, Rogério na frente do Fábio. GOOOOOOOL! Rogério do esporte! Sai na frente o esporte na primeira finalização dele no jogo. Aos 37 minutos do primeiro tempo. Comemora o torcedor pernambucano. Você vai ver a enfiada de bola para o rápido Rogério aparecer na frente do goleiro. Bola do Diego Souza. A bola passou pelo Léo. O Rogério toca entre as pernas do Fábio e sai para comemorar. Olha o passo de três dedos lá do Diego Souza. É, Bertão Felipe. Esse menino é bom jogador, hein? De 18 anos, olha lá. Já passou por três, avançou, tocou na direita. Rogério bateu! GOOOOOOOL! O segundo de Rogério do esporte! É os cinco minutos. Olha, mais de meio gol para o Everton Felipe, garoto de 18 anos, que pegou a bola lá no meio campo. Olha lá, ele recebe, ele passa pelo Henrique e vai embora. Deixa para trás o Ariel Cabral. Vai na marcação também o Léo. Ele passa também. Entrega para o Rogério, que bate de primeira no canto. Dois para o esporte, zero para o cruzeiro. O garoto Everton Felipe desbravou a defesa e o Rogério estava lá para concluir. Jogada de visão e de categoria do Everton Felipe e a conclusão precisa do Rogério. O esporte aumentando a vantagem do Mineirão, fazendo 2 a 0. O gol vai ficar nervoso agora o Oswaldo Oliveira. Pela calma sumiu. Arrascaeta no cruzamento, Douglas Coutinho, toque de cabeça! GOOOOOOOL! William! Do cruzeiro! Aos 46 minutos o cruzeiro diminui. Primeiro, Douglas Coutinho tentou e na sequência, de Peixinho, William manda para o gol. Cruzamento, Arrascaeta, o Bruno Coutinho toca na bola e William escora e diminui para o cruzeiro. Dois para o esporte, um para o cruzeiro.